Além de lei municipal, qual outro requisito deve ser observado pelos municípios que pretendem estabelecer isenções de tributos de sua competência, como IPTU e ISS? Nós vamos falar sobre isso no podcast que me funda essa semana. Os municípios podem estabelecer isenções dos tributos de sua competência, como, por exemplo, os impostos que são cobrados pelos municípios de IPTU e ISS desde que seja editada uma lei municipal. Esse requisito é inquestionável. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a lei municipal que institui a isenção de tributos no município não precisa ser proposta obrigatoriamente pelo chefe do Poder Executivo, pelo prefeito municipal. Isso porque matéria tributária não é considerada, na ordem constitucional brasileira, a partir da interpretação que se faz do artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, que é de reprodução obrigatória nos estados e municípios, tema de competência ou iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo. Portanto, qualquer vereador do município tem legitimidade para propor um projeto de lei devidamente justificado, prevendo uma política fiscal de isenção à parcela específica dos contribuintes do município. Mas não basta observar apenas essa regra sobre a iniciativa concorrente para a propositura desse tipo de projeto de lei que trate especificamente dessa matéria de isenção tributária. Segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal, por imposição que decorre do artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do ADCT, qualquer renúncia fiscal, o que engloba nesse conceito de renúncia fiscal a instituição de isenções tributárias, deve ser acompanhada de um estudo detalhado de impacto financeiro orçamentário. É preciso não atender apenas as determinações da lei de responsabilidade fiscal, que também requer a realização desse estudo de impacto financeiro orçamentário em matéria de renúncia de receito, estabelecendo parâmetros muito específicos para a realização desse estudo. Mas também é preciso observar o disposto no artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que, portanto, tem natureza constitucional a essa imposição. E se, porventura, for aprovada, promulgada após a sanção do prefeito municipal, uma lei estabelecendo isenção de tributos no município para uma parcela específica de contribuintes que realmente existe razoabilidade para a criação dessa isenção, como, por exemplo, contribuintes em situação de vulnerabilidade, contribuintes idosos, contribuintes com doenças crônicas incuráveis. Mas se essa lei não for acompanhada de um estudo de impacto financeiro orçamentário, ela será inconstitucional e, portanto, nula. Não há como assegurar a rigidez, a adequação desse ato normativo municipal, que pode ser proposto por qualquer vereador ou pelo prefeito municipal, com o objetivo de isentar da carga tributária determinados contribuintes locais com base em parâmetros de razoabilidade, de justiça social, promoção da inclusão social desses indivíduos, se a lei não vier acompanhada de um estudo de impacto financeiro orçamentário. Portanto, será inconstitucional a lei que estabeleça qualquer tipo de renúncia de receita, incluindo a isenção tributária desacompanhada desse devido, necessário, imprescindível estudo de impacto financeiro orçamentário. Eu agradeço mais uma vez a audiência de todos aqui, recomendo que vocês continuem acompanhando o nosso podcast e traz informações sempre atualizadas com base na justiça do Supremo Tribunal Federal e demais tribunais superiores. Peço, caso você não tenha feito isso, para ativar as notificações do nosso canal no YouTube e, por exemplo, no Spotify, em que os podcasts também são publicados, porque mais pessoas acabam recebendo esse conteúdo, que é gratuito, e de interesse de uma infinidade de pessoas. E, por fim, convido que você conheça o EAD Grifon, que é um setor específico aqui da Grifon, que tem curso de capacitação com o propósito, compromisso, de trazer conhecimento sempre seguro, fundamentado, para quem atua diretamente ou indiretamente com o setor público. Ou seja, agentes públicos, agentes políticos, empregados públicos e cidadãos que querem aprender mais sobre questões ligadas à gestão pública, ao direito administrativo, ao direito funcional e a temas correlatos. A gente volta na semana que vem com mais um podcast Grifon. Até lá. Valeu. A gente volta na semana que vem com mais um podcast Grifon